Eu vou lançar, eu vou lançar, eu vou lançar Mulher negra, que tu possa comer Liga, mulher, mulher que eu prometi Mulher, eu vou lançar, eu vou lançar Preta, negra, preta, negra, preta, negra, africana Não vai nada sempre, corre, corre, corre Mais um som na fábrica, bitch Mulher, come on, yeah, come on, yeah, yeah, yeah Mulher, eu vou lançar, eu vou lançar Mulher, eu vou lançar, eu vou lançar Mulher, eu vou lançar Que tu possa comer Negra, mãe da terra, pra valer Mulher, meu, força, africana, eu vou lançar Hum, negra, mãe da terra, pra valer Hummm, negra Nega, months deonde cando Preta, negra, preta, negra Mulher, eu vou lançar Preta, negra, preta, negra, eu vou lançar A negra africana está de volta A negra africana está de volta